Os acidentes com animais peçonhentos são bem comuns no Brasil, e aqui no estado não é diferente. Segundo o Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul, em 2010 foram registrados 6.169 atendimentos com pessoas que sofreram acidentes com este tipo de animais. Existem duas categorias que é preciso distinguir, os peçonhentos e os venenosos, que se diferenciam devido à presença ou ausência de uma estrutura para inocular veneno. O animal peçonhento é todo aquele animal que vai ter a glândula de veneno, possui o veneno, só que ele não vai ter uma estrutura capaz de inocular esse veneno. Por exemplo, um sapo tem a glândula de veneno, uma não, um aglomerado de glândulas de veneno, mas não tem nenhuma estrutura capaz de inocular esse veneno. Se a gente for ver, por exemplo, uma aranha, uma aranha vai ter a glândula de veneno, mas ela tem uma estrutura capaz de inocular o veneno, por exemplo, a quelícera. Uma serpente, nem todas, mas algumas tem o dente que inocula o veneno. Escorpião, tem o ferrão, que a gente chama, o aguilhão, que também consegue inocular esse veneno. Tem a glândula de veneno, tem um canal que se liga a uma estrutura que inocula, que passa esse veneno para a vítima ou para a presa. No Rio Grande do Sul, segundo o CIT, há o registro de acidentes com serpentes, aranhas, escorpiões, lagartas e outros tipos de animais peçonhentos e venenosos. Nós temos serpentes, o grupo da jararaca, temos jararaca pintada, temos a jararaca verdadeira, que é um nome popular, jararaca verdadeira, mas a pintada também é uma jararaca verdadeira. Temos a cruzeira, aqui no Rio Grande do Sul também, a cascavel, entre as serpentes mais conhecidas, as peçonhentas. Depois nós temos escorpiões, que também nós temos o escorpião preto, que é um escorpião peçonhento, só de menor interesse médico. Temos lagartas urticantes, que são as lagartas que podem causar acidente. Lonomio oblíqua, que é aquela chamada de taturana, que é uma lagarta bem famosa, inclusive em todo o Brasil, mais na região sul. E também temos vespas, abelhas, só que essas não têm muitos acidentes registrados aqui na nossa região. As serpentes peçonhentas são uma das principais causadoras de acidentes, e elas apresentam características que as diferenciam das demais. A serpente peçonhenta é uma característica marcante para poder identificar uma serpente peçonhenta. É uma estrutura, um buraquinho, a gente diz assim, que ela tem entre o olho e a narina. Então, se a serpente tiver esse buraquinho que se chama foceta loreal, com certeza ela é uma serpente peçonhenta. Algumas pessoas ainda acreditam naquela história de cabeça triangular, cauda que afila bruscamente, tipo de escama, tipo de pupila, mas isso não é uma característica que tu possa diagnosticar uma serpente peçonhenta. É claro, por exemplo, a coral verdadeira, que é uma serpente super peçonhenta, é uma serpente perigosa, enfim, só não é uma serpente agressiva, ela não vai ter essa estrutura, esse buraquinho que se chama foceta loreal. Então, a gente vai ter que usar outras características para poder diferenciar ela, como a coloração. A coral verdadeira, por exemplo, vai ter os anéis que fazem toda a volta em cima e embaixo, e a coral falsa, então, só o anel incompleto, que a gente chama. Então, ela vai ter o anel em cima, e embaixo, a barriga, o ventre dela vai ser branco ou amarelado. As aranhas foram outros animais que registraram um grande número de acidentes no estado. Aqui na nossa região é bem comum a gente encontrar aranha armadeira, que é uma aranha bem comum, a gente pode encontrar até junto às casas, de repente aos jardins, enfim, que é uma aranha bem perigosa. Também a aranha marrom, que é uma aranha que pode viver dentro das nossas casas, atrás de quadro, atrás de algum móvel, dentro da roupa, que é uma aranha muito pequenininha, que o pessoal acaba não dando muita ênfase para ela, no caso do acidente, porque pensa que como é uma aranha pequena, não vai acontecer nada. E, na realidade, é uma das aranhas mais perigosas que a gente tem aqui na nossa região. E você, sabe que atitude deve tomar quando encontrar algum animal peçonhento? Confira agora algumas dicas. Se tu estiver fazendo uma trilha, um acampamento, encontrar uma serpente, a gente sempre fala, deixa o animal lá no lugar dele, afinal, a gente está no lugar do animal, né? Deixa, não se aproxima, não tenta pegar, não tenta chegar perto para tirar foto, tirar foto, nada do tipo. Deixa o animal, mesmo uma serpente peçonhenta, que geralmente é uma serpente mais agressiva, ela só vai atacar se ela for molestada, se tu chegar muito perto dela. Então, se tu não chegar perto dela, sair de perto, não tentar tirar foto, coisa do tipo, ela não vai desferir bote, não vai fazer nada do tipo. Na cidade, geralmente aranhas, escorpiões, se tu encontrar alguma aranha, algum escorpião dentro de casa, a gente tem uma conduta, a gente sempre fala, tu tenta colocar num vidrinho, num pote, algum recipiente que tu tenha, e libera, leva ela para fora da casa, não tenha no baldio, enfim, ou até mesmo pode trazer aqui para a universidade, onde a gente tem um laboratório que trabalha com esses animais, que pesquisa, e a gente dá um outro fim para ele. Alguns procedimentos, como repouso, elevação do membro e a limpeza da picada, podem ser realizados após um acidente com serpentes peçonhentas. Não deixar que ela fique agitada, que isso pode agravar o quadro clínico, elevar o membro onde foi picado, então se foi um braço ou uma perna, pode também passar água para limpar o local da picada, e então levar a um pronto-socorro mais próximo, onde o soro vai ser aplicado. O que não se deve fazer, então o que a gente fala é não fazer torniquete, ou garrote, então que é atar, então a perna, porque dessa forma o veneno fica acumulado, e aí a pessoa pode até perder o membro. Tirar anéis, colares, pulseiras, que podem então atuar como o torniquete, então afetando, agravando o caso. Existem dois tipos de acidentes com serpentes, os de ação neurotóxica, que afeta o sistema nervoso central, e os de ação proteolítica, que provoca necrose no local da picada. Na verdade, existem dois tipos de acidentes, né? Por exemplo, as serpentes, cascavéis e corais, o acidente é neurotóxico, por quê? Porque atinge o sistema nervoso central. Então, dessa forma, o veneno atua mais rápido, cerca de duas a três horas seria o horário, assim, as horas para tomar o soro. Depois, então a pessoa pode vir a óbito. E também tem os acidentes, então, de ação proteolítica, que daí seria no caso das jararacas, que vai atuar no membro da picada, então causando necrose. Então, os mais graves seriam os neurotóxicos, que atingem o sistema nervoso central, assim como algumas aranhas, como, por exemplo, a armadeira, que também vai atingir o sistema nervoso central, porque é mais rápido, causa paralisia facial, arritmias cardíacas, convulsões, agravando o quadro. Na UFSM, é realizado o projeto de extensão de prevenção de acidentes com animais peçonhentos, que ministra palestras e cursos de educação ambiental em diversas instituições. O nosso laboratório de herpetologia, daqui da Universidade Federal de Santa Maria, que é coordenado pela professora Sônia Sequim, ele consiste em ministrar palestras em escolas, para diversos públicos, então, desde crianças até adolescentes e adultos, e vários setores da sociedade, como a Cruz Vermelha, por exemplo, onde todos os anos, durante dois momentos, a gente ministra palestras para capacitação de pessoas que serão voluntários da Cruz Vermelha. Também outras empresas e outros cursos de graduação. O projeto se intitula Prevenção de Acidentes por Animais Peçonhentos, e ocorre há 17 anos aqui, então, no laboratório. Também nós ministramos palestras para os públicos que vêm na amostra, então, visitar os animais que aqui estão, tanto vivos quanto empalhados, taxidermizados, e se eles gostam, então, querem receber a palestra, a gente, então, ministra antes deles fazerem a visita. E se você ficou interessado em conhecer a amostra permanente de biologia, basta entrar em contato pelo telefone 3220-8681 e agendar. A amostra funciona no prédio 19, de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, e das 13h30 às 17h. Para aqueles que visitarem a amostra, poderão encontrar exemplares de cobras vivas, esqueletos de animais, e animais empalhados. A visitação é gratuita, e pode ser uma ótima oportunidade de diversão e estudo.